Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Alex Kidd in Miracle World DX. A gente progrediu bem no primeiro vídeo, a gente chegou aqui no castelo de Radaxian e vamos continuar jogando, exatamente daqui, vambora. Lembrando que, se quiser ver como foi o comecinho da série, só... Ah, inclusive eu tenho que passar correndo aqui. É só dar uma olhada aqui na descrição, que eu vou deixar um link pra você poder ver facilmente como é que foi a nossa jornada. E lembrando também, vou até usar o recurso agora. A gente vai alternar pra versão clássica aqui, é um clique só, então... O pessoal mais nostálgico pode se divertir com isso. E vamos ver se dessa vez aqui eu tenho sucesso, né, que da... Na outra a gente perdeu no chefe, faltou só isso, acho que a gente vai ter que pegar os itens todos de novo. Eu acho que... O irmão do Alex era por aqui, né, mas aí a gente precisa... Não, perdi o... Meu centro de direção da coisa toda. Não, pra lá não tem nada. Pensa... Pensa aqui logo, que vai saber como é que é. Ah, eu lembro que eu perdi um tempinho até conseguir dar o soco naquele ali também. Agora foi, ó. Ah, pode... Abaixar pra cá? Pronto. Eu acho que era bem... Aqui, ó. Isso aí. Te salvo aí, maninho. Calma. Ó, aqui estamos chegando. Era... Isso aí. É, a gente já tinha falado com ele, né, beleza. Papapá. Trouxe pra não aparecer... Ah... Brinquei um pouco com o perigo ali, mas... Não acreditei que viria item bom. Não acreditei que viria item bom. Fala com ele por falar, né. Só pra... Pro registro, mas... Já tínhamos conversado. Agora... Vamos fazer esse caminho aqui que... Uh, quase que eu caí ali. Pequeno... Terror. Fala aí também. Tão estranho esse controle de... A deslizada, entre aspas, né. Mas... É como é o jogo, né. Não tem muito o que fazer. Pronto. Acho que no original... Não sei porque... Me passa a impressão, viu, lá. Que era um pouco mais fácil de... De fazer isso aqui que a gente pode... Ir correndo aqui também. Pronto. Será que eu acho que tem que pegar um outro negócio? Não sei se a gente já ficou com ele. Deixa eu ver aqui, ó. É... Tem que pegar item. Era aquele... O papel lá, né. Não é. Aqui pra voltar... É mais seguro... Desse jeito mesmo, mas... Onde é que fica a parada? A gente já foi pra lá? Ele é um branco agora. Ah, é ali, ó. É que ele só aparece na... Segunda viagem pra lá, né. Mas tá aí. Agora sim, vai deixar... A gente seguir pro outro lado. Deixa o foguinho todo passar pra lá, vai. É. Agora... Se eu tiver jogado direito... Nossa passagem vai estar liberada, computada. Já tinha encarado ele também, né. Então... Pra cima... É o papel... Tá. Isso aí. É bom que ele para de mudar o símbolo... Pouco antes do... Do final da musiquinha, né. Agora é ficar esperto que ele vai apelar. E foi nisso que a gente perdeu... Da outra vez. A gente... A gente põe um anel aqui, ó. Uh! Não tava esperando, hein. E aí... Olha que vem ali o... Troféu de prata. Terceiro... Comandante. Por ter derrotado ele. Agora... De vez, né. E agora a gente volta pra cidade... Radaxio. Nossa! Bonito aqui. Olha a diferença. A gente não tá com muito dinheiro, mas... De todo modo... Boas-vindas. Compre o que você precisar. Na verdade... Vou comprar autos nada ali porque eu não tenho dinheiro. Perdão por ser pobre. Vamo lá com o visual moderno que é... Que faz mais sentido de usar, né. Pro visual antigo, cês conferem lá os detonados de jogo retrô. Que a gente sempre costuma fazer aqui no canal. O que? O que aconteceu? O... O que aconteceu ali? Eu só tinha botado pra... Eu não vou tentar de novo ali não, mas... Foi meio maluco, hein. Tipo, eu só baixei ali, normal e tal, e o... O jogo deu uma surtadinha de leve... Ok, então. Tá bom. Ah, não. É a morte e foge... Ai, não dá pra fugir pra lá, tá. Então... É... Boa sorte pra mim ali, porque... Não ia ter como... Mesmo passar daquilo ali. Ah, eu não vi porque o nome da... Da fase tava... Em cima da parada ali. Não querendo dar desculpa, mas... Isso... Realmente... Aconteceu, né. Foi bizarro, mas... Real. Enfim. Não está jogando isso aqui pela primeira vez. E ainda teve um... Possível bug da outra vez. Eu me dou uma... Colher de chari. Aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Não tem porque eu ter morrido da outra vez. Depois eu vou ver a minha própria... Gravação, mas... Tudo bem. Uh, uh. Errei ali. Vamos embora, vamos embora. Deixa a parada pra lá. Ah, ele volta, né. Ah, no caso ele... Ah. Ficou ali focando a gente. Ah, ficar mais esperto com isso. Altas paradas pra... Aprender ali. Eita. Já chegou a outra aí, ó. Puxa, você ainda está vivo. O chefe não vai gostar disso. Ah, eu sou mais forte que pensa. Por sua causa, eles me baniram no vulcão, mas eu ainda tenho o seu poder. Queimarei essa cidade e falei dela a minha nova fortaleza. Mas antes... Para o melhor de três. Putz, a gente perdeu a... Aquela bola lá, pra poder saber o que ele vai jogar, né. Vamos começar com pedra, então. Ah, foi um bom começo. Maravilhoso. Vamos tentar pedra de novo, talvez. Maravilha, maravilha. Você já foi longe demais. Tome essa. Ok, eu tenho que ver como é que ele se comporta, né. Ah, eu estava me perguntando se podia ou não pisar naquilo ali. E a resposta era... Negativa. Bom, enfim. Pedra duas vezes. Resolve. Feio de falação aí. Ah não, já. Puts. Puts. Difícil ali, hein. Eu acho que é só... Evitar socar ele, né. E... Caramba, foi... Complicado. Não dá pra... Não tem muita margem de erro, né. Não tem nada. Tá? Ok. Tá, tá. Puts. 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 Ah, tem que sair da vista dele ali pra poder continuar avançando numa boa. Eu não me lembro, porque se a minha memória tiver certa, eu acho que eu só zerei o Miracle World uma vez quando era criança. Então, eu não sei se essa área aqui é a original, não estou me lembrando de cabeça pelo menos. Por alguma razão eu chutaria que sim, mas não confia em mim pra isso aqui não, é bem impossível que isso aqui já existisse. Eu não me lembrava muito de depois do castelo ali, na real eu até achava que acabava o jogo no castelo, mas acho que tem um castelo parecido com aquele. Eu lembro que no final do jogo em si você tem que botar umas combinações, uns segredos até, precisava de revista pra saber o que tinha que fazer, então. Vamos ver como é que vai ser aqui, porque foi até legal que o jogo tava naquela de, ah, você não pode prosseguir enquanto não pegar o item certo, né. Agora eu vou tentar talvez pular pra trás dele ali, né, vai ser uma opção, vamos ver. Ah, ele teleporta, ok. Ele vai dar um tirinho também, né, ah. Qual é a brecha que a gente tem pra... Já que ele teleporta... Eu tô com alguns problemas pra encontrar... Ah, a abertura pra poder fazer isso aqui, sei lá. Ah, eu não vi... Cara, tá difícil esse camarada, hein. Os primeiros socos aqui foram até bons, né. Ah, ali ó, não deu tempo de... De sair da... Da parada. Pô, se tem que... Andar isso aqui tudo de novo, vai ser meio mala, né. Vamos fazer em visual retrô, pelo menos, pra... Dar uma variada, né. Se não tivesse um anelzinho pra... Pra... Acertar de longe. Só que eu posso me arriscar naquele bloco de onde veio a morte da outra vez. Será que a gente consegue, né. Pegar um item bom ali. Daqui, no caso, deixa eu só... Quebra esse primeiro. Quebra o escorpião e... Ah, viu, agora... Só nisso já vai... Facilitar bastante. Mas não posso cometer o vacilo de perder aqui, né. Seria... Patético e... Terrível. Pronto, agora dá pra gente ficar confortável... De longe, acertando ele. Só faz aí o... Interminável pedra, papel e tesouro de novo. Nossa sorte vai ter encontrado de cara a combinação aqui também. Tá, que agora a gente tem... Três tentativas aqui, né. Então... Opa! Eu vou ficar longe... E não to... Ah, ele teleportou onde eu tava aqui. Ai, vamos perder o anel. Meu Deus do céu. Pra que tanta dificuldade? Hahaha. Tá, vamos lá. Sai daí, sai daí. Onde é que... Isso! Boa, boa, boa. Passou na marra aqui. Outro troféu de prata também ali, ó. Segundo comandante. Então... Tá bom. Foi difícil, mas... Agora vamos pro... No mate... Tóxico. Cara, isso aqui é... É novo. Não me lembro mesmo dessa... Dessa paleta de cores e cenário e tudo mais. Uma boa vibe mesmo assim, né. Boas. Uma boa vibe mesmo assim, né. Boas. 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 Quase que eu o empolguei e bati no escorpião, mas deu certo. Ah não, esse aqui foi de sacanagem, mas bem pensado ali, era para ter paciência e não para ter corrido desesperadamente, o que eu fiz naquela hora, tem um ou outro padrão ali para se memorizar, só volta aí, muito inimigo ali para o meu gosto, a gente já não tem vida né, se tiver um outro comandante ali no final, vai ser complicado, inclusive a duração, a duração dessas fases novas é bem maior também do que as fases tradicionais né. O pântano, com a nossa musiquinha vai ter veículo aqui hein. Ah é, a gente está ali do outro lado, tá. Acho que essa aqui tinha né. Não acho que isso aqui seja fase nova não, me lembro vagamente disso aqui existir. Tem que ficar esperto que o nosso tiro não vai até o final da tela, tem uma média distância só. Ah, quase lá, quase lá, boa. Pronto, fase de pilotagem é aqui, não tem segredo. Agora chegamos no castelo de Nibana, boa musiquinha. Ah olha, que cabeçuda hein. E aí, como é bom ver você Alex. Majestade, preciso confessar que eu não esperava uma visita tão rápida sua, mas vamos falar do que nos preocupa. Não há tempo a perder, felizmente a coroa ainda está escondida no lago profundo. Para ganhar acesso a caverna, onde repousa a coroa, é preciso inserir dois medalhões sagrados nos encaixes do portão que bloqueia a entrada. Pode entrar? Use a tabuleta que lhe dei para decifrar o enigma final. O medalhão que Nurari me deu pode... Isso mesmo Alex, você tem a posse do medalhão do sol. Infelizmente o exército de Junkin roubou o amuleto da lua dos cofres do palácio e estão se preparando para encontrá-lo. As tropas do Junkin são incansáveis, é preciso detê-las. O seu dever é derrotar Junkin e pegar o amuleto da lua para recuperar a coroa de Radaxian. Vá o mais rápido possível. Agradeço as informações, conseguirei restaurar a paz em Radaxian. Espero que sim. Ah, aqui ó, pegamos então. Ah, essa é a parada. Isso aqui se não me engano é parte inclusive do lance do puzzle final ali. Não que signifique tanta coisa de cara, mas está desenhado ali para pegar na coroa, né? Talvez lua, estrela, estrela... Não sei se seria de cima para baixo, mas... Está ali. Pelo menos não é totalmente críptica a parada, né? Agora as planícies de Banna. Vamos ver se a gente vai poder comprar coisas. Pode comprar motinho, pode comprar... Ah, vou comprar de tudo aqui, a gente tem dinheiro. Não tem vida, né? Então... Com alguma calma, mas... Ah, eu achei que era quebrável isso. Vacilo total meu, mas aqui ó. Não sei se isso aqui vai ser ilimitado. Putz, que bobeira... Como é? Eu queria... Pegar o anel ali também, né? Ah, bom, sumiu, então... Tanto faz... Ih, já chegou ali no outro, ó. Seu plano é não me deixar em paz? Juro que dessa vez eu não pisei em nenhuma dessas flores. E quanto ao resto das flores do mundo? Não posso tolerar o mundo onde as pessoas esmagam as flores sorrindo. Vou lhe dar a punição que você merece. Prepare-se. Pô, quem é realmente o vilão da história aqui, né? Bom, se o outro que era tesoura funcionar pedra, eu vou... sair botando aqui... pra você poder jogar... Bom, empatou, né? Vamos... Que dúvida, papel. Nossa, todo mundo pensando igual aqui, tá? A adrenalina máxima da parada de chegar aqui com a última vinda. Meu Deus do céu, como é possível? A gente tá pensando tudo igual. Vou manter aqui agora. E... Já apresumindo que eu vou perder, eu tenho até que decorar. Ele começou jogando tesoura... Ele jogou tesoura e papel, né? Então a gente tem que jogar... Pedra e tesoura. Seria o que a gente teria que... fazer pra chegar aqui de cara. Pedra e tesoura. Não vou... Não vou esquecer. Espero. Ok, finalmente. Olha, eu vou manter isso aqui que não tá jogando pedra, né? Não. Como é? Faz um papel. Ah, e se eu tivesse deixado... O duelo eterno. A maior partida de pedra e papel e tesoura que você vai ter visto na sua vida é aqui no canal. Isso é inacreditável já. Isso é inacreditável já. Uma hora apenas tem que ganhar aqui, né? Ah, ou não! Nossa, tomou uma virada aqui que foi... Terrível. Só porque a gente tinha item bom, só porque a gente tinha... De tudo... O cara quer... Estragar a festa aqui. Ah, tá bom. Agora a gente passa... Na barra... Sem motinhos, sem nada. É até complicado sem a moto, né? Porque tem... Esses pulos meio... Precisos pra fazer. Não. Tá bom. Foi aqui que a gente perdeu a moto da... Da outra vez, mas agora a gente não tá com a bengalinha. Que foi até legal de usar, mas... Vamos... Vamos quebrar isso aqui, que se for a morte... Ele sai correndo. Não, foi boa. Então é... Pedra e depois tesoura, né? Se eu lembro... Se eu lembro certo o que tem que fazer. Pedra, beleza. Pedra, beleza. E aí... Se ele mantiver a mesma coisa... Seria tesoura. Pronto, boa. Essa era a combinação. É o fim. Eu não aguento mais você. Tome essa. Tá, ele só vai cicar em tudo, não? Ah, ele vai mandar raios, ok? Ah, eu já vi piores, hein? Famosas últimas palavras, mas enfim. Não, não. Sai daqui. Uh! Ah! Mais ou menos essa... Aquela hitbox ali. Sei lá. Nossa! Precisava mandar... Estão pra trás aqui? Só pra gente ter a chance de pegar o... O anel de novo ali? Ah, aí achar a morte ali. Maravilha. Tchau. Uh! Um pouco. Passar do jeito mais difícil, será? Passou. Passou do jeito mais difícil. Troféu de prata ali? Do primeiro... Comandante? Um pouco tá vindo bastante troféu aqui. Só por progredir na campanha. E agora... Olha, a gente tem a fortaleza de Junkie, hein? Olha! Eu não me lembro disso aqui também não, tá? Acho que isso aqui é... A gente consegue dar um soco já no... Ou a gente passa por ele? Ah! A gente passa batido pelo canhão, tá? Ah! Tem que pegar... De costas aquele camarada. Faz sentido. Não reclamo não. Ué! Eu não tava invulnerável? Eu achava que significava... Alguns segundos de paz ali, né? Não dá nem pra confiar no... No... No brilho ali. Bom. Deixa o outro virar. Deixa a pedra passar também. Ih! Foi! Ele mira onde eu tô, ou mira em qualquer canto? Deixa eu só ver o negócio. Mira onde eu tô, então. É isso aí. Ah, vale a pena arriscar ali o... O anel, ó. Simplesmente facilita muito a vida. Ele não dá pra pegar. Aqui é melhor, talvez, pegar a velocidade pra parar, né? É um pulão, mas... Deus do céu. Ah, passamos, passamos. Fazer... Curtinha e me pareceu nova também, né? Mas acho que esse aqui tá com cara de ser o castelo final. Um castelo de Junk, hein? Ah... Eu tinha falado no outro vídeo de um castelo que tinha... Um parque que tinha água e tal. Ah, eu lembrava disso aqui. Eu enxerguei isso aqui na... Na infância e tal. Só não... Não vou lembrar direito agora, obviamente, mas... Isso aqui vai abrir, né? Ah... Vale a pena ir lá em cima, então... Deixar ele passar, cair pra cá... Muito bem. É um pequeno labirinto agora. E se a gente ir pra cá, tem outro caminho. Lá pro lado. Talvez eles todos levassem pro mesmo canto ali. Acho que sim, né? Não vou me preocupar muito com isso não. Tem que só... Dar o pulo certo ali. Ah, parada d'água que eu falei. Ah... E não podia... Não podia tocar naquilo. A gente vai ter que dar uma... Uma certa... Corridinha ali de um pro outro. Putz, aí eu não sei... Se eu esperar... Para de passar água, talvez? Deixa eu ver. Não, né? Não... Não vou insistir muito nessa... Não, eu não vou insistir muito nessa... Não, eu não vou insistir muito nessa... Isso... Pô... Técnica... Avançada ali. Difícil pra caramba. Dá um passeio de nada e pronto. É muito difícil de chegar também. Ah, é... Esse tipo de pulo... Era bem difícil de calibrar esses saltos antigamente. É... É chato que a gente já chega aqui com... Pouca coisa. Então... Dá pra pular direto, pão? Ah, mais fácil. É bom, claramente está borbulhando o negócio ali. Que não é pra... Pra pisar em nada naquilo. É bom... É bom... É bom... Esse pulinho aí... Complicado toda a vida. Bom, pra cá não tem nada, né? Ali no outro canto, então. Eu não vou quebrar o outro, porque se for a morte ali, aliás, aqui vai ter... Porque se der outro soco ali, aliás, abriu a passagem, veio aí, né? Vambora. Ainda bem que o jogo ainda foi gentil ali de deixar o... Deixar a parada ativada. Putz, e agora? Isso aqui vai abrir, né? Não? Ah não, era pra eu ter voltado ali, né? E passado por cima, eu acho. Putz. Tudo que a gente progrediu na fase ali foi... Foi totalmente em vão agora. Tamanho do... Do nível absolutamente desproporcional com as outras fases do jogo, né? Paciência. É quando a gente tenta progredir agora num... De forma um pouco diferente, né? Não quero correr demais pra não perder à toa, mas também não... Não precisa ir devagar também. Talvez a gente foi por cima? Vamos por aqui agora. Ah, pareceu... Um pouquinho mais rápida, essa rota. Mas agora é... Agora é que são elas, né? Não! Putz... Eu devia ter acertado... Não de primeira, mas... Vocês entenderam, né? Ah! Quebrei o de cima e não quebrei o... O do meio. Mas dá tempo de quebrar o do meio. Seria mais fácil que... Que deslizar, olha como é. Isso, pronto. Já tentou roubar as vidas todas ali? Agora até valeria a pena ir ali e tentar pegar um... Alguma coisa mais... Paciência. Que que tem ali? Ah, dinheiro, né? Tem alguma outra passagem? Não, né? Ah, pelo menos a gente tá pulando bem, é algum... algum consolo. Essa parte aqui é fácil o suficiente. O meu problema é o que vem depois. É agora já, no cara. Bom tá, ele põe a parada assim, né? Ah, ele leva um tempo ali pra começar a descer o outro. Será que ele consegue? Tipo... Ah... Eu achei que ia dar tempo de quebrar o bloco e ir pra lá, né? Puts. Então eu tive um inconveniente técnico aqui porque o jogo deu uma travada. E ele deu uma travada no meio de uma outra run aqui. Eu tinha passado... Perdido mais ou menos umas outras 2 continues ali. E aí eu mudei pro modo de vida infinita. E aí o problema é que esse modo de vida infinita depois eu fui... Eu vou mostrar direitinho pra vocês o que aconteceu porque o jogo deu uma travada. E aí com a travada do jogo eu perdi a gravação. Então... Fica até meio pro registro aqui, ó. Aí tem no modo opções ali, vida infinita. Eu acabei ligando ele. E aí ele não deixa você desligar ele depois que você ativa. Claro que ele tem... Pra ficar pro registro porque ele tem uma parte d'água que é super complicada. E aí na parte d'água eu finalmente tinha quebrado e falei... Ah não, agora na parte d'água aqui eu tô precisando ativar o... Com a vida infinita. Aí vocês vão ver onde é que foi. Só pra... Basicamente a gente perdeu 2 continues que não ficaram gravados aqui no vídeo. Eu tive que dar uma editada rápida, mas... Pra transparência ali pra... Considere que tem uns 10 minutinhos de jogo... Perdido aqui pra você saber quanto tempo que eu levei pra zerar... Jogando da primeira vez. Põe uns 10 minutos aqui que... Que vai dar uma ideia certa. Aí o que aconteceu nesses 10 anos... Aqui por aqui não tem nenhuma novidade, tá. Já vinha fazendo isso mesmo. Na outra sala ali que a gente precisa... Pegar o anel. Aí pelo menos quando tava jogando... Duas vezes aqui eu... Fui no bloco de baixo e tinha o anel. Espero que tenha agora de novo. Não teve, claro que bom. Porque agora... Agora que foi a edição pra valer. Claro que ele... E ele some. Então eu espero que... A gente consiga mesmo sem o anel. Porque na verdade... Eu nunca fiz sem o anel, mas agora com vida infinita quem sabe... A gente consegue... Mesmo assim. Porque com o anel ali na sala seguinte... Ele... Permitia quebrar aquele bloco distante, né. Não sei se correndo aqui ele vai... Ah, deu, deu. Basicamente aperta pra frente sem parar e ele... Era esse o jeito certo de passar. Mas não era... Não era esse o meu maior terror não. O meu maior terror... Era nisso aqui, nessa fasezinha da natação. Vocês vão ver bem depois dessa tela. Aqui ó... Aí olha que coisa horrível esse negócio cheio de espinho. E aí eu perdi tipo umas 6, 7 vidas aqui. Até que eu notei que ó... A cabeça dele é invulnerável ao espinho. Então você... Pode ficar tranquilo de fazer a cabeça do Alex Kate... Bater aqui ó... Não tem... Não tem perigo nenhum. Então... Deixa ele aí. E eu não vou pegar aquela parada ali também. Porque... Aí essa tela aqui na real eu nunca vi. Porque foi bem perto de... Quando eu descobri isso aqui que... Também não precisa pegar vida aqui. A gente tá com vida infinita, né. Então... Paciência ali, mas... Aí essa tela aqui eu... Já não vi. Talvez tentar sair correndo pra lá, né. É isso aí. Não teve muito segredo não. Agora isso aqui tudo eu não... Não joguei e não sei como é que vai ser, então... Ah, tinha um... Atrai negócio de item ali, né. Acabou abrindo a parada, mas... Puta, aqui vai ser difícil de descer também, hein. Vamos lá, vamos lá. Ah, dá pra... Não sei se... Acabaria batendo ali... Ah, não, não. Ousei demais e... Poxa, pra subir ali vai ser bem... Complicado, né. Tá aqui, tipo... Esse primeiro foguinho até que vai... Uh! Não era isso que eu tava tentando fazer, não, velho. Dá pra parar na borda disso aqui? Tipo... Ou ele pula direto... Ou não dá pra pular direto? Ah. Tá bom. Ih, caramba, tá. Finalmente nos encontramos cara a cara, Alex. Junkin, o grande. Não perdoarei pelo que fez com os aldeões... Aldeões de novo. Não é aldeões, meu Deus do céu. E o resto do reino. Ha, ha, ha. Ouvi bastante sobre você. Disseram que você derrotou os meus três comandantes, até mesmo o braço direito, o parplein mais poderoso. Meu treinamento foi o suficiente pra acabar com eles. Já cheguei, você causou muitos problemas. A nova era de Junkin, o grande, está prestes a começar e você é apenas um cascário no caminho. Nunca permitirei que alguém tome poder. Derrotarei você e a paz retornará a Daxion. Ha, ha. Não me faça rir. Você não há nada comparado a mim. Você pagará pelos seus crimes. E vai pagar pelos crimes no... Duelo de... Pedra... Papel e Tesoura, né? É... Combate mais justo de todos. Mas com vida infinita deve ser... Ah, bom que já começou bem, na real. Vida infinita fica um pouco mais tranquilo de... Só experimenta assim pra decorar, né? Qual vai ser o padrão dele. Ok. O padrão dele é... É usar papel. Duas vezes seguidas. Mas tá lá. Alex Alex. Não percebe que seus esforços são completamente inúteis? Eu acabarei com você de uma vez por todas. Tá. Tiro. Olha, não queremos subestimar ele, mas se... Se for esse tirinho aqui sempre... Ah, não é. Tá. Aparentemente tem... Não dá pra continuar batendo nele, porque... Não tava muito confortável com... Uá! Oh! Hitbox ali, né? Maravilha. Tudo bem. Ah, bom mesmo, blá 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 blá. Uh! É o tiro de cara. Eu esqueci. Eu tinha que queria... Enfim. Deixa pra lá. Porque é treinamento aqui. Ah, manda um tiro aí. Uh! Ah, ele não tava atirando da outra vez, né? Não sei se eu fiz... Alguma coisa a mais, ou... Ou a menos, ou... Sei lá. Bom... Essa é outra coisa aqui, tipicamente, ter o anel... Tornaria mais fácil, mas... Tá bom. Deu certo. Pegamos ali um troféu de ouro, de Junkin. O grande. Pegamos o item que... Precisava. E... Obrigado por me salvar. Ah, Eggel. Estava com tanto medo. Mas... Você tá diferente. Eu sou o Alex, irmão do Eggel. Estou aqui pra salvar você. Alex, como é bom conhecer você. Sinto muito, mas... Não tenho muito tempo. Eu preciso encontrar minha mãe. Não se preocupe. A rainha está em boas mãos. Que bom. Nesse caso, eu vou procurar a coroa. Deixamos o destino Radaxian em suas mãos, Alex. Volte em segurança. Não queremos perdê-lo novamente. Vamos ver a telinha aqui, ah. Ah, a telinha... Bonitinha pra caramba. E aí tem um lance de... O que eu tava falando aqui? Um negócio de... Uma combinação... Secreta, ou... Sei lá como é que funcionava. Uh! Nossa! Funcionava... Imagina... Você jogando isso aqui criança. Que ali fosse a... Sua última vida. Sua última esperança de passar da parada. Bate no peixe ali... E game over. Tá, pode botar no... Um visual bonito aqui. É o game design meio... Bizarro da... Da parada. De terminar com um puzzle ali. As duas pedras... Que a gente... Lutou tanto pra... Encontrar... E aí agora aqui tem uma... Uma ordem certa, né? Vamos... A gente consegue interagir com... Com a pedra, né? É o segredo pra obter a coroa dourada. Ah, apertando pra gente olhar ali, ó. Começa de todo modo. Deve ser ali com aquelas duas ondinhas. Eu não sei se ele quer o peixe ou o sol depois, mas... Vamos ver. Duas ondinhas. Ah, não? Ok. Ai, já chega... Ai, tipo, errou. Acabou aqui? É, não? Tá bom, então. Então não começa... Tudo bem. Não começa com as duas ondas. Então... Qual vai ser a lógica do... Da parada aqui? A gente vai ler então da direita pra esquerda? Talvez. Começar com o sol. O sol é o do meio, né? Ah, tá. Começa com o do sol. E se ele começa com o sol... Aí seria ou sol de novo, né? Ou peixe. Vamos ver. Tentar... Sol de novo. Peixe. Tá. Por enquanto tá indo bem. Sol duas vezes. Peixe duas vezes. Peixe duas vezes. Isso. E aí... Peixe, peixe e estrela, talvez. Vamos ver. Peixe, peixe e estrela. Tá. É isso aí. Se lê da direita pra esquerda. Agora... As duas ondas. Sol, sol. Peixe, peixe e estrela. Sol. Eu fiz na onda duas vezes. Aí foi... Total burrice minha. Ainda bem que a gente tinha... Vida pra isso. Sol. Mas que eu esqueci. Sol, sol. Peixe, peixe. 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 E aí... Peixe, peixe, estrela. Sol. Sol. E agora a última combinação. Duas ondas. Sol. 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 Duas ondas. Sol. Sol. Ae! Pronto! Agora pelo menos deu. Não erra aqui, né? Que a gente até... Acertado esse pulo. Pegamos. É isso aí. A tão sonhada... Coroa. Agora em nossas mãos. Regresso. Acho que isso aqui também não... Não existia, né? Será que vai ter algum... Chefe final? Isso aqui? Ou é uma fase... Festiva só, né? Que era um final bem... Anticlimático e maluco. Você ir lá desvendar... As pedras e... Era isso aí, né? Não tem uma fasezinha de ação pra concluir o jogo. Faz mais sentido. Tá. Demorei pra me ligar, cara. Pra... Quebrar o caminho aí. Foi. Beleza. Engraçado. Você passa do castelo super difícil pra caramba. E completa. Graças às ações heróicas de Alex Kidd, o reino de terror de Janken, o grande, acabou. E com ele, a paz reina de novo em Radaxian. Vai liberar o... O pessoal que tava pedra, né? Cidadãos convertidos voltaram a vida graças ao poder oculto da coroa. Ego retornou ao castelo sem boas notícias do seu pai. Ele então foi coroado como um novo rei. Por outro lado, Alex foi premiado com o título oficial de grande protetor de Radaxian. Embora não houvesse a preocupação dos corações das pessoas, já que nem todas as forças inimigas foram derrotadas, a festa de coroação foi realizada. Aham. Alex Kidd estava inquieto por não ter achado o pai, por isso ele partiu rapidamente pra novas e perigosas aventuras. E esse é o fim. O fim de Alex Kidd em Miracle World. E é um jogo que acrescenta fases, né? Que ele tem essas ideias. Ele facilita não só em algumas coisas, mas explicitamente com o lance de você botar vidas infinitas como opção. Ou o lance de você ter continuo ilimitado, que já te coloca no início da fase, mesmo que você não esteja usando esse recurso. Ele tem uma distribuição mais generosa de itens também. Ele deu uma facilitada em alguns cantos pra facilitar pra nova geração ali. Legal ter a Rodrigo Brasiliense, nosso querido Renato também trabalhando na Mazamune. Muito bom ver eles creditados, que coisa legal. Parabéns pra eles pelo trabalho e parabéns pessoal pelo remake aqui também. Obrigado a você por jogar até o final da campanha. Eu só tenho certeza que o Renato Seguista querido deve estar super feliz de se ver ali nos créditos também. E tá aí o jogo concluído. A gente pode agora jogar o modo clássico, o modo desafio dos chefões. Mas a campanha tá completa. Eu vou deixar a nossa série por aqui. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa versão modernizada do Alex Kidd. Vocês estão planejando comprar esse jogo? Quem vocês acham dessa onda de retorno? A gente teve esse ano o Ghosts and Goblins Resurrection também, que foi bem bacana. Eu fico feliz de ver essas marcas dos anos 80 voltando. Então, pessoal, agradeço demais a companhia de vocês ao longo de mais esse jogo detonado no canal. Foi um prazer zerar isso aqui com vocês. Obrigado por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. A gente se vê numa série futura aqui do canal. Aquele abraço e até a próxima. Tchau.